E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que os militares seguem o norte dado pela população. A declaração foi feita na cerimônia em comemoração aos 80 anos da Força Aérea Brasileira. O Brasil vem experimentando mudança ao longo dos últimos dois anos. Uma das mais importantes. Temos um presidente da República que juntamente com seu Estado-Maior, ministros acreditam em Deus, respeitam os seus militares, fato raro, nas últimas três décadas em nosso país. E também deve lealdade absoluta ao seu povo. Nós, militar das Forças Armadas, seguimos o norte indicado pela nossa população. Nós nos orgulhamos disso. Eu me orgulho das Forças Armadas. E assim diz o nosso povo em todos os momentos que é chamado a falar sobre ela. E aí E aí